Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou bem animada. Às vezes a gente acorda meio assim, né? Ainda mais na quarentena, animada, ou no outro dia não tá tanto, e assim vai. Hoje eu tô bem animada e espero fazer bastante coisa com as crianças daqui. Então, bora lá pro vídeo. Vai, Luquinha! Mostra o que a mamãe ensinou pra você. Coloca aqui. Coloca aqui o feijão. E segura esse copo, segura o copo. Muito bem! Agora vai! Vai, filho! Isso! Agora coloca o pequenininho, o grandão no pequenininho. Muito bem! Uau! Não deixou cair nada, filho! Parabéns! Muito bem! Só que tem que segurar o copo, senão cai, né? Ah, que menino esperto! Ah, que menino esperto! Colocando no grandão! Enquanto o Luca fica ali fazendo exercício de coordenação na sala, eu vou mostrar pra vocês uma receitinha super fácil de fazer, que é com sabonete, e você vai transformar um sabonete de barra em dois litros líquido, sabonete líquido. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de dois litros de água, 100 ml de shampoo neutro, ou eu peguei esse infantil, uma colher, um sabonete de barra, liquidificador, ralador e uma colher de bicarbonato de sódio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ralar o sabonete em barra aqui no liquidificador, e aí eu, assim que eu terminar, eu volto com vocês. Pessoal, terminamos aqui, e agora eu vou colocar um pouquinho de água aqui no liquidificador. Vai, Lala, coloca aí. Um pouquinho. Uau! É, só um pouco, tá? Pra não vazar. Pode colocar, vai colocando. Vai, pode ir. É o meio, sabe, gente? Só pra não... Muito bem. Agora, a gente vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio. Vai, Lala. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer dois litros de sabonete. Dois? Meu Deus do céu. Tá bom. Vai, coloca o sabonete. Só isso? Agora a gente vai bater, pessoal. Vamos bater. Vamos colocar o shampoo no liquidificador. Tudinho. Bora, Lala. É só bater. Bate aí. Vou colocar. Ele fica muito cremoso com o shampoo. Quando ele tá sem o shampoo aqui no liquidificador, ele já fica mais líquido, sabe? Não desse jeito, cremoso. Gente, olha só. Coloquei aqui na garrafa de dois litros e ainda sobrou. Gente, o céu. Ficou muito, muito mesmo. Vale muito a pena vocês fazerem essa receitinha. Olha só, gente. Ficou cremoso. Perfumado. Muito bom, gente. Gente, a textura, olha. Arte. Deixa eu colocar aí. Vai. Força, Lala. Gente, olha só. O de dois litros ainda tá aqui. E o que eu usei pra limpar o banheiro foi o que tava no potinho, lembra? E aí, gente, aqui flareou. É que eu não mostrei o antes pra vocês verem, mas foi muito bom e cheirou. Minha mãe tá me chamando porque entrou um gato. Olha o louco aqui. Eu tenho pavor de gato, gente. Tenho pavor de gato. Eu não machuco, não. Faço nada. Mas tem pavor. Aqui. Aonde que ele tá? Deixa eu ver. Ah, vai plantar batata, é isso. Ah. Aonde que ele vai? Ele vai entrar? Ah, ele tá com sede. Ah, tinha falado a mesma coisa. Ele tá todo com sede. Ah, mas não quero ele pra mim, não. Eu tenho muito serviço. Ai, ele tá com sede. Nossa, ele tá todo arrepiado. Isso quer dizer que ele tá bravo, mãe. Ele vai vir pra cá. Gente, o gato. Que medo do gato. Vocês não têm ideia. Eu tenho pavor. Eu tenho medo, assim, demais de gato. Nossa, mas ainda bem que ele saiu a hora que eu mostrei pra vocês o gato. Aí, logo em seguida, ele saiu. Foi um berra atrás do outro, gente. Aqui, mas tudo bem. Passou. O gato foi embora. Tudo normal. Sem problema nenhum. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Nossa senhora. Uhul. Olha, gente, eu tô com água. O bichinho de borboleta. Jesus amado, tá linda. E se eu tivesse negócio de borboleta, eu ia botar. Ih, ó. E o outro? Vai, dança, Luca. Aí, eu tô arrumando aqui. Quem tá aí? Leva as luzes. Você, leva as luzes, você. Leva as luzes. Seus abeco. Cuidado desse menino. Ai, chegou. Chegou. Não, 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 não. Não é fácil cuidar desse mulher de dentro. Olha. Olha que legal. Olha. Nossa senhora. Olha isso, gente. Vai, vai, rápido. Arte. Ela já foi, ó, gente. E o Luca, ó. Nossa. O Luca já levantou. Gente, também coloquei aqui, ó. Olha só que legal. Ó. Ficou muito cheiroso. Olha lá. Ficou cheiroso? Ficou muito cheiroso. Ficou bom, né? Gente, vocês conseguem terminar a casa? Porque já tá anoitecendo aqui. Não consigo, porque as crianças começam a limpar uma coisa e elas tão lá. E eu vou pra outro lugar e elas vêm junto. Terminar de arrumar aqui o quarto, gente. E é isso. Pessoal, vou finalizar no vídeo aqui. Lavina tá ali. Ó, 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 ó. Ó, tá ali. O Luquinha tá aqui, gente. Ó, tá dormindo. Daqui a pouco eu vou ter que acordar ele pra dar banho. O pé dele é bem bonitinho. O nosso pezinho dele. Ó, meu Deus. Xuxela. A Lavina adora o pezinho dele, né, lá? E a mão. Mas a mãozinha. É? É. Então é isso, pessoal. Só quando ele tá dormindo que eu gosto mais. Que dá pra mexer no meu pé dele. Só quando ele tá dormindo que eu gosto mais. Que dá pra mexer na mãozinha dele à vontade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.